Fala rapaziada Então rapaziada Vou tá jogando mais um Contra Squad aqui Como vocês podem estar vendo eu vou tá narrando a partida Vou tá falando um pouco baixo Porque novamente eu tô gravando de noite Então Eu não vou tá gritando, tá ligado? Vou tá treinando aqui com a rapaziada Caindo em Factory A gente achou que ia cair o pessoal aqui com a gente, tá ligado? Mas Porventura não caiu ninguém A gente sabe como é que é, né rapaziada? Que nós é insano, pivete Qual Qualquer país que é fogo Barras guritam pra vacalhar hoje, mano Fazer loucurado Já vamos tá dando uma luteadinha aqui de leve Porque aqui nós é insano Ah, pivete Nós é insano Mas é mais crota Mas é Tá dando só uma Uma luteadinha de leve E ô rapaziada Mano Deixa o like aí e troca Pô não O meu dá mesmo Deixa o like aí E aos guris do sul Troca Ao decorrer da partida Vocês vão ver bastante Vocês vão ver bastante eu puxando a abazinha Pra ver se tava gravando, tá ligado? Porque ultimamente Pro vídeo não ficar tão grande, tá ligado? Então tropa Já demos um cortezinho Maroto aqui Já caímos no meio da treta Como vocês podem ver Vou tá fazendo essa pokebola Deposito aqui De emulation Sabe o jeito, né? Trapa Não dei dano em ninguém Como vocês podem ver O meu parceria ali caiu Ave Maria Mas como nós é Menininho bonitinho Da cara feio Bagaçadorzinho Da mamãe A gente bate de frente Com qualquer um O meu parceria Ele já derrubou dois Vou tá Liberando o dano Pra finalizar Aqui o dele Nesse exato momento Vocês podem ver Que O meu parceria Chamado Lino Paulo Silva Da truta Derrubou dois E o que que isso Quer dizer, tropa? Quer dizer que a gente Vai avançar Em cima desse Esse arrombado Fiz de rapariga Que tá Que levou dois do nosso Tá franqueando Pela esquerda Aqui de MP5 Bom Toma De MP5 Porque ele vai dançando Aqui, velho Qualquer faísca É Fogo Mas tá bom Ainda mais do escuro Aqui do sul Mano Deixa o like aí, tropa Não custa nada Deixar o like Pros guris Ficar mais feliz Se vocês não deixar o like, tropa Vocês são uns putos Tá ligado? E o negócio seguinte Eu vou tá dando um corte aqui No vídeo Novamente Pra quando eu cair na treta, tropa Rapaziada Voltamos aqui E A gente Meu parceria Falou que tinha Movimentação Suspeita Em cima da casa Aérea Então eu falei Ah, então eu vou pegar Esse bagaçador Então tu é bagaçadorzinho Então Então eu vou pegar Então tu Tu vai tomar Ah, vai tomar Então Falei assim pra ele Ah, não vai tomar Então Ah, não vou tomar Então Ah, então toma Então Ele tomou Botou morango Tomou famoso Né, tropa Porque aqui nós Aí Daí Ah, ah Liberou Doloroso Tropa O pivete Tá doloroso O meu parceria Falou Toma conta Aí atrás Tomo sim Então Deixa comigo Então que eu vou Tomar conta Desse pivete Que que nós É insano Já fui fazendo A movimentaçãozinha Por dentro Da baiuca Ouvi passos Né, tropa Ele veio Achei que ia tomar Dano Liberei Nove Nele Porque que nós É insano O pivete Já matei O que eu derrubei Lá em cima Lá, tropa E vou tá avançando Pra Pra dar reforço Pro meu parceria Sem querer Eu apertei ali Para dar Catanada Nossa Derrubou O meu parceiro Daí que eu fiquei Puto, né Ah, não vou deixar assim Mano Liberei tanto Capa nesse louco Que ele não morreu Tropa Não caiu Tá maluco Tropa Ó, derrubei Ava Olha só Esse aqui Então Já tô tomando Dano lá De cima Caralho Que nego Chato Tropa Olha só Vou dar Aquela riladinha No kit Eu acho Não, não vou Dar Ah, porque Que nós É insano Né, tropa Ó, fiz a movimentação Pã Piriri Derrubei Eu sou bagaçador Demais Tropa Aqui nós é escroto Nós mata Um squad Tá ligado Aqui nós é Pica das galáxias Já finalizei Já finalizei Porque aqui nós é escoto Nós não vamos deixar Salvar não Tá ligado Tá ligado Pivete Tá ligado Piva Então Tamo junto É nóis Já tô vendo Que o cara Tá lá em cima Eu vou tentar Puxar um capite Eu não consegui Puxei Puxei só a capa De vinte e quatro Nesse doido Puta que pariu Rapaz Vamos tá dando Uma luteadinha De leves Aqui nos pivete Que nós amassamos Então, tropa Essa partida Ela foi Quase perfeita Mas, porra Como assim Quase perfeita Tropa Vocês vão ver No final Tá ligado Ela foi quase perfeita Tá ligado Ela tava fácil Pra dar Boiar Mas, que nem eu falei No último vídeo O que é fácil Deixa a gente No conforto E quando bate A corrente mesmo A gente treme Na base Então Tudo que for fácil A gente não entra Em conforto Tá ligado Que senão No final Vai dar um choque Tá ligado Tamo junto E eu já vou Tá fazendo Mais um vídeo Mais além Tropa Sobre Os X1 dos cria Que a minha guilda Faz semanal Aqui Tá ligado Então Se vocês Deixar bastante like No mínimo Tipo Como o meu canal Ele é pequeno Eu não vou Tá pedindo Meta de like Tá ligado Porque Puta que pariu Os caras não deixam Nem like normal Vai deixar em meta Já vamos Tá aqui Pegando a safe Né Tropa Porque que nós É insano Pivete Caralho Tem 15 vivos Já levei 4 Ó Como vocês podem ver Eu avisei Uma gurizada Tadinha ali Né Tropa E mano Vai tomar Pino Vai tomar Pino Ó Liberei Dano Nesses Pela saco Aqui ó Ó Já derrubei E um Ai gostosinho Ai então Toma capítulo De 120 Gostosinho Na gente Tomou Tropa Tomou Nesse exato Momento Liberei Dano Pra caralho Nele Caiu De Elzguri Volta pro lobby Porra louca Que aqui Nós é insano Pivete Já vai deixando Like Se inscreve No canal Tamo junto É nóis Elzguri Cidreira Quer ir embora Pode ir embora Porta aberta A vontade Aqui nós é insano Também Nós canta Também Né Tropa Tá maluco Tropa Eu tava com dois gelo Tá ligado Aquele cara Poderia ter largado O gelo E caiu Então Tropa Quando você Tiver Gelo Independente Da quantidade Use Porque gelo Vai Te ajudar Muito 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 mesmo Tá ligado Aquele cara Nosso gelo Ele tomou Tomou Famoso Tomou Famoso Porque nós é insano Pivete Eu já vou Tá dando Uma olhada No perímetro Aqui Pra ver se não Tem gente Tá ligado Eu vi Que tava Algumas pessoas Indo pra clock Aí eu Liberei Um danozinho Mas não Acertei Tá ligado Liberei Bem pouco Dano Mesmo Porque Não consegui Vou Tá pegando Full direito Aqui Pra ver Se der Uma solução Aí eu pensei Ah Não deve ter Pessoal Não deve ter Pessoas Aqui atrás Não deve ter Gente aqui atrás Então Ah Vou avançar Nesse exato Momento Um cara Me dá Um tiro De AW Não deu Nem tempo Nem cliquei Tropa E Mano Era pra ser Uma Partida Perfeita Tá ligado Mas como eu falei Como tava muito fácil Eu entrei no conforto E foi onde Eu bati de frente Com o Gu Então Deixa o like Rapaziada Tamo junto É nóis Tchau Tchau